Lá, láialaia, bora mamei, vamos nessa perto dos favoritos Eu tenho segredo menina que a dentro do peito Que a noite passada quase cica e sem jeito Pela madrugada ia revelar Quando um amor diferente estava nos meus braços Eu dei pro espaço e lá no céu É uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces Que eu falei pra alguém Que tanto, tanto me amou Me beijou como ninguém Do olho, meus braços Em todos os meus planos Nossos segredos confidenciamos Sem hesitar Quem for feliz no amor Que levante o dedo E me responda sem medo Se verdade for Quem já bebeu da sábia E banhou-se no rio Sabe o gosto que sinto E a marca que ficou Quando a paixão corre solta Por dentro da gente Tantas são as ilusões Para um só sonhador Enquanto a cabeça não sabe O que o coração sente Na vaga o corpo vazio Em mar e de amor Devagar Que o santo é de barro Devagar Ele pode cair Devagar Que o santo é de barro Devagar Ele pode cair Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo querubim Teu segredo guardado Só pra mim Teu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo Pra gente ninar Com criança Pra gente adorar Tudo no sufoco Se você não gostar Vem dizer que eu não soube Me dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chora Meu baião Comprei sururu Camarão Fiz batida de caju Dança é rumbi Até maracato Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Pacapau Em Belém Você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube Dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chora Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Minha bênção Poeta Petrusso Amorim Sucesso pra você Meu baião Um abraço